Assinar a nova lei de cotas é garantir o futuro dos jovens negros, de escola pública, baixa renda, indígenas e agora pela primeira vez na história, a inclusão de quilombolas e a inclusão da pós-graduação. Hoje vemos jovens negros, padres indígenas, pessoas com deficiência, filhos e filhas da classe trabalhadora colorindo os espaços que antes estavam fechados para todos eles. Presidente, eu fui aluna da Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu fui cotista e fico muito feliz porque eu sei que as cotas mudaram a minha vida. Ao acessar o ensino superior, podemos seguir compartilhando nossos conhecimentos e experiências, contribuindo para a qualidade e excelência da educação e da ciência no Brasil. Nós saímos, presidente, de objetos de pesquisa para sujeitos pesquisadores. Em mim, no presidente Lula e nesta equipe, todas e todos vocês encontrarão sempre aliados quando o desafio for assegurar mais equidade, justiça social, mais direitos a cada um, a cada uma e a todos os brasileiros. Eu sou ministro de Estado dos Direitos Humanos da Cidadania por causa da lei de cotas. Isso eu não tenho dúvida em dizer. Um país em que o racismo, ele permeia as relações sociais, não é uma nação. Portanto, a política de cotas é uma política de importância nacional. É uma política que faz com que o Brasil possa, de fato, ser chamado de nação. Viva a lei 12.711. As cotas raciais, ela abre as portas. E assim, com a coragem de Marielle Franco, minha ancestral, a gente também vai além do que jamais não foi imaginado. O Brasil de hoje que estamos reconstruindo se fundamenta na compreensão de que a democracia, a cidadania e o desenvolvimento econômico só serão plenamente alcançados quando superarmos definitivamente todas as formas de desigualdade. Obrigado. Amém.